E aí moçada, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma parte desse jogo. Eu comecei ali na live e fui até iniciar o terceiro ciclo, que é quando você morre pela segunda vez, então estou aqui no terceiro ciclo tentando avançar nesse jogo muito doido, que cada vez que você morre, tudo começa de novo. Vamos lá então, bora. Vamos lá, vamos começar. E me parece que cada vez que você morre, volta tudo do começo, então muda tudo. Olha lá, já está tudo diferente. E vamos lá, vamos ver. Nossa, muito legal, o ambiente interagindo, destrói tudo, muito legal. Vamos lá, vamos lá. Como eu tinha dito na última live, é um tipo de um Dark Souls espacial, né? E olha lá, chave maligna. Abre o portão, escondei esse filme, mas está infectado. Vamos pegar. Vamos pegar. Ui, eu dei sorte. Ah, caí. Ainda bem que quando você cai, não morre realmente, né? Senão ia ser... Nisso o jogo foi mais bonzinho que o Dark Souls. Opa, vamos pegar, né? Olha. Arma legal, hein? Arminha maneira. Vamos lá. Vamos lá. Arminha maneira. E aí moçada, parece que o jogo está mais difícil Parece que não tinha todo esse monte de inimigo aqui não Foram-se todos E aí E aí E aí E aí Ai caramba, não é a primeira armadilha que eu caio Não tenho nada, perdi tudo Legal É, eu tinha pego essa chave, né, mas eu morri Legal que anteriormente eu não tinha essa espada Agora eu tenho ela, dá pra entrar nesses lugares que eu não conseguia entrar antes Ah, um lugarzinho escondido aqui, só no Mokó, hein Olha só Calda sedativa Não sei pra que que serve, mas vamos lá Vamos lá Continuando aqui Ah, mas toda vez Essa armadilha já tinha na outra, no outro mapa O que eu tô percebendo, assim, são os mesmos mapas, mas numa ordem meio diferente E meio diferenciado um do outro Ah, caramba Oof O que eu tô percebendo, assim, são os mesmos Eu não achei que eu ia morrer. Uma porta vermelha aqui, provavelmente eu não vou conseguir entrar... ah, consegui sim... Não, 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 não... Não, não, não... Não, 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 não... Não, não, não... É... vamos lá... vamos entrar aqui e ver para onde a gente vai... Ah, aqui eu não explorei ainda... Ixi, eu só tenho ali para ir... Acho que é melhor voltar a pé, hein... Melhor voltar na bota... Vamos lá... Eu sei que eu preciso de alguma coisa vai recuperar a minha vida, senão eu estou ferrado... Tomara que tenha aqui nesse... Eita... Tem nada... Tem nada... Estou na beira da morte... Rajada horizontal... Boca grande... Vamos ver como é que é isso aqui... Ah, não... Não gosto de arma muito perto com esses bichos, não... Nossa, quase que eu tomo na cara... Nossa, e ali no... Eu vou ter que ir no passinho da Emma aqui... Tomando todo cuidado... Tomando todo cuidado... Porque se eu... Acho que se eu levar um tiro... Eu... Volto tudo aqui... Então vamos... Vamos devagar... Vamos devagar... Vamos devagar... Vamos devagar... Devagar... Aí... Uma outra arma... Nossa, os inimigos ali... Ai, caramba... Não tinha visto... Fiquei emocionado com a arma e qual morri... Ai, olha lá... Eita caramba... Criaturas querendo meu cadáver... Para todo lado... E tem um negocinho de vida ali, hein... Aê, moleque... Vixe, tem mais inimigo... Bom que o mapinha ali... Ele mostra tudo, né... Mesmo que o... Inimigo esteja longe... Ele... Ele mostra para a gente... Tem mais dois ali... Que estão escondidinhos... Estão no mokó ali... Só mais um... Só mais um... Só mais um... Aê... Ué... Ai, meu Deus... Achei que era vida isso aqui... Onde está o negocinho de vida? Ah... Está aqui... Nossa, que alívio... Não aumentou muito, mas... Já deu uma... Uma... Ajudadinha, né... É... Queесcogen de粉... É... Ai... ע... Rodei... 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 Aí Eita caramba Vamos pegar aquela vida ali, né Eita, mais inimigo Vida aqui Vida aqui Puta, esse é muito chato Mora, safado Ai, caramba Cara, o combate Nesse jogo é sensacional Eita caramba Cara, o jogo não perdoa Uma vidinha aqui Acho que só falta esse, hein Ufa Ai não, mais inimigo Ah, tá de sacanagem comigo Ah, e não dá, né Ai, eu tô no fio da cueca Ai, caramba Ai, não adianta Ah, que droga Será que eu vou voltar? Não, não vou voltar E vamos pra mais um ciclo Perdendo todas as armas Já chega Já entendi É, eu já entendi também Vamos mais uma vez Vamos dar uma entradinha aqui na nave Vamos ver se Aparece alguma coisa nova A loja Morri três vezes Explorei 40 anos 116 inimigos Tem quatro parasitas Vamos ver se tem algo novo Não Roupinha 3.0 E vamos lá Vamos para mais uma Uma tentativa De não morrer Aí, ó Vai vendo, ó Já Ah, pra mim Tá ficando cada vez mais difícil Eu já não sou muito habilidoso Aí ainda vai ficando cada vez mais difícil Eu tô ferrado, né Ok O que é isso? 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 Sensacional. O que é isso? 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 Ah! 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 O melhor com relação a esses bichos é ficar o mais longe possível, né? Ah! 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 Integridade do traje crítica! Ah! 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 é interessante cara, olha que situação ai, caramba ai, morri e lá vamos nós mais uma vez pra mais um ciclo de vida e morte primeiro ciclo eu tinha pego a chave dessa casa a hora que eu fui voltar pra entrar nela não sei se eu ainda tô com a chave, será? acho que não ah, tô sim tô sim não como a deixei mas é impossível as minhas primeiras missões estão registradas nesta pasta mas isso está guardado nos arquivos da nave mãe isto foi levado depois de eu partir porque bom, antes de ir ali eu acho que eu vou subir que aparentemente se eu for ali eu não vou conseguir voltar vamos dar uma olhada o que tem lá em cima opa alguém correu ali marcas tão esquisitas não tem não tem Não, não, não. Não, não, não. Agora eu já não consigo entrar mais, que legal. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. O que será que eu ganhei? Ah, não. Ganhei algum melhoramento aqui. Eu já percebi que tem que ficar atento aos símbolos, né? Eu já percebi que tem que ficar atento aos símbolos. Eu já percebi que tem que ficar atento aos símbolos. Eu já percebi que tem que ficar atento aos símbolos. Eu já percebi que tem que ficar atento aos símbolos. É para sacanear de todas as formas que o jogo consegue. Eu já percebi que tem que ficar atento aos símbolos. Eu já percebi que tem que ficar atento aos símbolos. Vamos lá. Não sei como, mas estou vivo. Não sei como, mas estou vivo. Estou com avarias para todos os lados. Estou bem, estou bem. Eu odeio esses inimigos. Estou bem. 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 Eu acho que eu já elegi esses pássaros O bicho mais chato do jogo Não dá O bicho mais chato do jogo Eu acho que eu voltei tudo em Não posso eu tenho que seguir ali Vamos lá de novo Vários Então aquele ali não rola Tem que dar um jeito de subir Mas não dá para subir ali Não tem o que fazer aqui Ou seja Perdido Extremamente perdido Aqui Eita caramba Esses cutulosinho voador são de lascar também Chave maligna Cheguei em um lugar Diferentão aqui Vamos ver As mortes em combate corpo ao corpo aumentam por um corpo de velocidade de 25 Oh gostei Quero Frascivo ganha para uma grande quantidade Tem pessoa não quer te deixar partir Tá bom Nossa ligação com a nossa Está corrompida Nossa guanilha Esperante Não conseguimos impedir o ciclo interminal de lença Vindura É pelo menos Consegui decifrar aqui É algo que Que não tem como perder mais A casa novamente A casa novamente Tem mais alguém aqui Um astronauta Mas é impossível Estará me guiando Ou Seguindo Isso me lembra das fotos antigas que minha mãe me mostrava O tipo do traje que ela teria usado se não fosse o acidente Mas Algo da era polo não conseguiria suportar esta atmosfera Ai perdi 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 adrenalina 5 Não perdi não Toda hora eu caio nessas coisas Toda hora eu caio nessas coisas Agora eu caio nessas coisas No É Ah Porvidemment Você Bom, galera, eu acho que eu vou ficando por aqui e eu continuo num próximo vídeo a partir desse ponto, beleza? Porque o vídeo já está ficando bastante extenso, mas eu continuo a partir daqui para ver o que vai rolar. Abraço para vocês e valeu por assistir. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Valeu!